Fala galera, aqui o Tóquio Rico e hoje a gente vai jogar o jogo de futebol, então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, manda mensagem lá no nosso Instagram também, compartilhe esse vídeo lá com seus amigos, aperte o sininho lá nas notificações, então bora pro vídeo né Erika? Isso é muito like galera, olha eu tô tentando subir aqui nessa zara e é muito chatinho aqui ficar, hum não, olha eu só vou passar o colasca aqui, se não os caras lá tá batendo, ai foi fora, o colasca aí tá batendo, ah só foi fora de novo, que louco, ah só foi fora de novo, E aí, e aí, esse é o quanto aqui, colasca o Tio Ons, como se é que você, ah, ah já era, acabou, ah, que chato, vamos ver se ficou bom, vou vir aqui ó, vai em primeiro para cá, muito fácil, aqui ninguém é, Eu vou e vou, vou arrumar, galera Eu vou e voo Pega Aí voa Sim, 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 sim Eu tô com pauta arco Só pauta arco Aqui eu sou muito rápida, espera aí É porque eu sou muito rápida Sou mais rápida que eu sou, certo? Não, não, não é porque eu estava aí Por causa da minha velocidade que eu fico caindo Já tô aqui no deserto e cair Se primeiro ele já caiu Não é que não, tô aqui, não é que não Tá bom, não é que não E aí Tô aqui, né? Tô aqui tQZ E eu quero vivenka vou pular aqui vai sair vou tentar fazer daqui eu vou chupir até no final eu também vou chupir aqui no final e chupir chupir e pular ah caí é caixa papai só estou passando por lá por lá por lá são desqualidades não dá pra chupir aqui em cima ai quase caí o biscoço está no tofato caiu já? foi bom ai está muito dó eu vou voando só briga e show daqui é um negócio você foi ida onde? e o peixe? você viu eu saindo voando? ah sim só que sim ela come pra comer come vai lá e aqui não eu posso deixar que eu não morro só está largo? é foi largo que eu posso acertar só muito rápido eu passo aqui nas coisas, galera também bato em mim meu deus olha isso meu pulo é muito fraco meu pulo é errado é rápido é rápido não nada pensa espaco espaco ah não espaguinho eu saio eu saio aqui no pé como é isso? nossa gente eu não tinha não você fica com raiva com o meu pulo é aí finalmente olá só só que eu te colo em trás não pode ajudar aqui que vai ser assim eu acho que eu quebrei minha perna aqui no robótico se o Tão tá se o Tão tá mateu devagar vai pra gente em cima colar colar se o Tão tá fazendo aqui ok Tão não importa o Tão já cheguei já cheguei e eu não sei o que vai dar me dá prazer hein tá posto posso entrar em você assim porque eu queria ir lá atrás mas dá provavelmente se tem vindo ela 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 Eu vou ir na árvore Sim Sim Igor, eu já tô chegando aqui já Ai, caí na árvore, mano Eu já vou lá atrás, ó Meu Deus, caí de novo É chato, caí Sabe o que você faz? O que? Ah, o que a mãe faz? Eu vou lá atrás, ó Tchau, Igor Ah, me dá pra mim Sabe lá no pão? Ah, o que a mãe faz? Não tá caindo, caí de novo Como não? Tá, não? Eu já tô chegando, já? Por que eu não consigo? Ih, ó Olha aqui Não consigo sair, ó Olha aqui, ó Ó Eu consigo, ó Olha onde que eu já tô Ai, você consegue? Só tá no pão Ai, não tô no pão Ai, não tô aqui É muito difícil Vai cair Essa pármica é O nosso tapete é louco Tá dali? Eu fiz Eu não consegui Ah, eu vou chutar até patina Muito fácil Eu tenho que estar ganhando uma bola De primeira Põe pequeno Faz cinco Despertei nos cinco Pronto, tá bem Eu vou ser o primeiro a chegar lá Vai nada, olha lá o carinha lá Porque vai ser o último Não foi nada, porque Tem mais um cara Tchau, Ica Você que vai ser o último Três, se tiver mais uma pessoa lá Não tem mais ninguém Você vai ser o último Você vai ser o último Ah, velho Nossa, se espira, né, galera Fora de cair Tá bom, tá bom Eu sou o começo Ah Obrigado Eu só vou me treze Se tiver isso Tá lá na frente Você já tá onde? Eu só tô aqui E no final Ai Fui pra fora Ai, bateu, mano Bateu de novo Ah, bateu Nossa, quase Caraca Ai Uma derecha Não tá Ele dizia Mas eu estou chupando Ao contrário Só fica patente, mano Ele bate e volta Tá fora Aqui, meu irmão Sai Puta, eu saio Um assim Cai Ai, já É bem na hora Eu tô com acertada, mano Que saco Ó Bolinha Uma vermelha Vermelha Olha aqui Tu pegou uma derecha Tá Assim Tchau O cara Vai ser a última Ai Eu acho que eu vou ser a última Não Vocês me deixaram para trás Olha lá, garoto Não é Aí Eu vou tentar Aqui Meu Deus Bateu lá na raça Com o cuíto Já está lá Da próxima Do mundo Mas Pega o Clique em E apertei Só eu Já está lá no final Já está lá no final Eu já estou Aí Gol Gol Você fez Gol Você fez mamãe Está aqui Eu não estou Deu as costas Esperto Mentira Está aqui Nossa Então gente Esse foi o vídeo Gol Um grande abraço Fui Não esquece de se inscrito Lá na raça Tchau 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 Tchau